Eu recebi essa camisa dos funcionários, dos trabalhadores da Nuclep, importante empresa ligada à área nuclear. Privatizar faz mal ao Brasil, e é uma verdade. Querem privatizar, estão privatizando a Petrobras, desmontando a Petrobras. O governo Bolsonaro quer privatizar a Casa da Moeda, a Eletrobras, Certo, Certo, Dataprev, Correio de Telégrafos, mandar minha solidariedade aos trabalhadores dos Correios que estão em greve. Quer privatizar tudo, Certo, Dataprev, vem criminosamente prejudicando as universidades. Quer reduzir os investimentos em pesquisa, quer privatizar a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que presta inestimáveis serviços à nossa agricultura. Quer privatizar também a Nuclep. Esse desmonte criminoso vem sendo denunciado e a população, aos poucos, vai tomando conhecimento que o Brasil está entregando, ainda mais no governo Bolsonaro, a sua soberania. A soberania nacional está na Constituição e tem que ser respeitada. Bolsonaro tem um compromisso muito maior com o governo dos Estados Unidos, da América do Norte, do que com o povo brasileiro. Fora Bolsonaro, está aqui privatizar, faz mal ao Brasil. Um abraço aos trabalhadores da Nuclep.